Matheus Ginelli no Piano Oi, fiquei sabendo que tu voltou pra cidade Por favor, só me diz se é verdade E aí? É, naquele tempo eu não tinha maturidade Pensava que a gente só tinha uma amizade Mas percebi que você também mudou o seu jeito E pra variar mudou o corte do cabelo Tá tão linda Mas se não quiser ficar comigo eu te respeito Eu vou continuar te amando do mesmo jeito Oh, linda Se você me gosta fale por favor não minta Quando a gente tá tão perto sempre rola um clima Se quiser pode entrar na minha vida Oh, linda Quando a gente fica longe o coração que trinca Sei que cê voltou faz pouco tempo ainda Se quiser pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Seja bem-vinda Mas percebi que você também mudou o seu jeito E pra variar mudou o corte do cabelo Tá tão linda Tá tão linda Mas se não quiser ficar comigo eu te respeito Eu vou continuar te amando do mesmo jeito Oh, linda Se você me gosta fale por favor não minta Quando a gente tá tão perto sempre rola um clima Se quiser pode entrar na minha vida Se quiser pode entrar na minha vida Oh, linda Quando a gente fica longe o coração que trinca Sei que cê voltou faz pouco tempo ainda Se quiser pode entrar na minha vida Oh, linda Se você me gosta fale por favor não minta Quando a gente tá tão perto sempre rola um clima Se quiser pode entrar na minha vida Oh, linda Quando a gente fica longe o coração que trinca Sei que cê voltou faz pouco tempo ainda Se quiser pode entrar na minha vida Seja bem-vinda 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 Legenda Adriana Zanotto